A Maria do Rosário escreveu o desespero dos perversos, olha aqui, a perversão aonde vem. Isso aí é matéria da foice, né, de São Paulo. Bolsonaristas falam em enterro da amnistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Projeto para envolvidos no 8 de janeiro e para Bolsonaro é debatido no Congresso e negociado pelo ex-presidente. Deputados bolsonaristas afirmaram em grupos de WhatsApp que a explosão na Praça dos Três Poderes, na noite desta quarta-feira, 13, deve prejudicar... 13, 13, 13, 13! 13, deve prejudicar a tramitação do projeto de lei que dá amnistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Os símbolos são muitos, ou melhor, muitos, desculpem a falha de português aqui. Os sinais, eu sempre prego aqui para vocês, vejam, leiam, aprendam com os sinais. Ontem foi dia 13, não foi por acaso, não foi aleatório. Como a multa de 22 milhões, não foi aleatório. Como a condenação, a primeira condenação de 17 anos, não foi aleatório. Os números são recados dados a pessoas que comandam, essas pessoas que executam as suas funções, com prazer. Ele já disse que ele adora aprender. Perceba que eles não tinham apresentado aqui os nomes desses bolsonaristas. Então, eles põem aqui, em um deles, o deputado Gustavo Geyer enviou imagem do suspeito da explosão, que seria um ex-candidato a vereador do PL. Parece que foi esse cara mesmo. Agora vão enterrar a anistia. PQP. Parabéns, Gustavo Geyer. O deputado Capitão Alden respondeu dizendo que lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia. Adeus, redes sociais, espere os próximos dois anos de perseguição ferrenha. Com certeza o inquérito das fake news será prorrogado a de eterno. Será que é Capitão mesmo? É da Bahia, né? Sofre de bunda molice. E terei, provavelmente, a possibilidade de dizer que isso é covardia. Explícita. Em outro, Eli Borges, se tentou ajudar, atrapalhou. Agora o Xandão vai dizer, é a prova que o 8 de janeiro era necessário. Três deputados. Três deputados que não esperaram, não esperaram. Motherfucking regra das 48 horas depois de qualquer notícia. Não esperaram. Tem horas que chega a desanimar. Mas como eu disse, eu não sou de desistir. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar e cada vez mais forte. E é por isso que eu peço encarecidamente a você. Vamos ajudar os nossos patriotas. Faz uma doação, vai. Caivano, arroba caivano.com.br. Nós somos quase 700 pessoas aqui. Se cada um de vocês agora fizer de um, de dois, de cinco reais, a gente vai poder ajudar pelo menos dois patriotas. Que estão exilados, pagando um preço altíssimo por essa insanidade aqui e pela falta de comprometimento com muitos deputados. Ou melhor, de muitos deputados. Falta de comprometimento, pessoal. O comprometimento é de A a Z. O comprometimento é de fio a pavio. Eu não falo, eu não ouço, eu não penso. Só existe um foco. Só existe um propósito. E esse propósito é anistia. Eu preciso desenhar? Obrigado. Muito bem, Silvio. Obrigado. Eu falei Silvia. É Silvio. Obrigado. Eu não tinha visto. Caivano, pois é. Gustavo Gaia, ele é muito negativo. E esqueceu a regra dos três dias. Bicho burro. Era tudo o que eles queriam. Tem razão, Júlio. Você tem toda. Você tem total e absoluta razão. Sabe por quê? Porque está preocupado com like, filho. Está preocupado com visualização na internet. Visualização no YouTube. É por isso. Que tem dia que eu não faço vídeo. É por isso. Que por tantas vezes eu desisti de fazer um vídeo. Sobre algo que estava no hype. E a gente precisa aprender a esperar. Como diz minha amiga Cláudia Hicken. Respirar. Observar e não absorver. Esses aí absorvem antes de observar. Eu compro as brigas das pessoas. Eu comprei essa briga das pessoas. Eu compro o sofrimento de muitas pessoas. É por isso que eu estou sofrendo. Mas eu não fico falando para ninguém. Ninguém precisa saber das minhas dores. Eu sou adulto o suficiente para lidar com elas. Agora cansa. Principalmente quando você se observa sozinho. Mas isso não me incomoda de fato. Eu sou um cavaleiro solitário. O problema se encontra quando você enxerga algo que os outros fingem não ver. E você insiste em colocar o dedo na ferida. Aí você vira alvo. Cadê as associações de advogados? Cadê as associações que deveriam estar ajudando as pessoas? Cadê aqueles apóstolos do apocalipse que vão para a internet bradar, gritar com um programa que viraliza 70, 200, 300 mil vezes? Está todo mundo calado? Ou estão sem coragem de enfrentar? Hoje a gente já sabe com quais deputados a gente pode contar. E eu vivo dizendo o nome deles aqui enaltecendo o trabalho corajoso que eles fazem. Sanderson, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, Coronel Meira. Teve gente deles que... Não desses que eu falei, mas gente que é muito ligada a eles que defendeu o Pablo Marçal. E eu fui atacado quando eu tentava mostrar para as pessoas quem era o Pablo Marçal. Eu perdi seguidores no Instagram. 2 mil seguidores. Da noite para o dia. Porque as pessoas não esperam 48 horas.